Bom dia meninas, bom dia meninas, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Pessoal, aqui tá o meu sabão, tá? Meu sabão de pinçol. Eu fiz a técnica do álcool, coloquei só 500ml de álcool, tá bom? E já tirei a crosta dele, só ficou essas películas aqui, ó, que eu vou retirar depois com cuidado, tá? E eu queria muito a opinião de vocês, pessoal, de uma coisa que aconteceu, ele tá bem, ele tá tão grossinho, ó, é porque eu não quero espalhar isso aqui que depois eu vejo. Eu queria a opinião de vocês sobre, eu fiz esse sabão aqui e eu desmanchei o sabão em pó com água quente, né? E vocês sabem que eu só uso o homo pra fazer meu sabão. Aí, ó, olha aqui, ó, ele soltou muito resíduo, gente, muito, muito resíduo mesmo. Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei 2 litros de água quente e tá assim, ó. Aí, depois, quando eu comprar o álcool, eu vou colocar o álcool, né? Pra mim ver se eu consigo recuperar, pelo menos pra me lavar a calçada, gente, porque isso aqui eu não vou misturar aqui, né? Porque eu já retirei, né? Então, aqui fica aquele cheiro de ranço, tudo, né? Mas eu vou ver se eu coloco o álcool aqui e uns, mais ou menos, um litro de desinfetante, só pra me lavar a calçada, né, gente? Porque ali parece muito cachorro ali, então a gente usa pra lavar a calçada. E eu queria saber se vocês já fizeram com o homo e desmanchou o homo com água quente e se já aconteceu isso de ter saído muito, muito a pasta, porque normalmente, quando eu coloco, eu desmancho o sabão em pó naquela pasta que quando ela gera, né? Faz aquela pasta na hora que tá fazendo o sabão. E não fica tanto resíduo assim, tá? Então, eu não sei se foi isso. Então, eu queria saber essa opinião de vocês, se vocês fazem dessa forma também, se acontece isso com vocês. Ó, gente, até diminuiu o balde, ó. O balde tava cheio até a boca de sabão e diminuiu bastante. E também quero mostrar aqui pra vocês, gente, ó, o meu detergente lá de borra de café, ó. Só tô esperando comprar o álcool pra mim poder fazer a técnica. Eu vou colocar menos, tá, gente? Vou colocar menos, porque isso aqui é o meu detergente, né? Ó, como é que ele tá? Eu já tenho mais de dez dias já, ó, tá? Ó. Tá? A hora que eu fazer a técnica do álcool, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o meu detergente, tá bom? Vou colocar pouca quantidade mesmo, porque isso aqui é detergente e ele tá bonito, gente, ó. Tá bem bonito, ó. Não tá feio, não, tá bom? Assim que eu fizer a técnica do álcool, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, deixa aí, gente, o que que vocês... Preciso muito da opinião de vocês, vocês aí, sobre isso daqui, tá bom? Porque foi a primeira vez que gerou bastante, gente. A outra vez gerou porque eu não usei o omo. Aí gerou muito, mas agora eu uso o omo. E foi a primeira vez que eu desmanchei com água quente e gerou bastante. Então, a gente perde muito, né, gente? Perde muito sabão. Então, vocês deixem seus comentários aí, deixem seu joinha aí pra tá apoiando o canal da Marcia Barbosa, tá bom? E esteja apoiando o nosso canal aí pra vocês poder... pro canal poder crescer, poder expandir aí, né, gente? Com esse conhecimento da nossa técnica do álcool, tá bom? Até o próximo vídeo.